Estou aqui, meu bebê, estou... É o sandalhinho de papai. Meu Deus, tô achando papai tão coisadinho. Gente, será, gente, que papai... Batatinha! Eu tô achando... Papai, deixa eu olhar o seu sandalhinho, papai. Cadê? Vem cá, pra me ver. Cadê? Deixa eu olhar devagarzinho. Levanta só o pezinho, pra gente ver como se eu levanto... Não, papai. Levanta o pezinho mais delicadamente. Delicadamente. Eu nunca tô perto de mamãe, quando ela tá vendo as compras, sabe por quê? Porque ela sempre esquece alguma coisa, e ela diz que alguém pegou a coisa dela no mercado. Várias e várias vezes, já voltei com mamãe em mercado pra ela fechar, porque ela achava que tinha comprado a coisa e não comprou. Papai, quem é esse boy? Eu não sei. Então eu não sei. Oop... Nu sei. Nun sei. Obrigado.